Música Nossos agradecimentos especiais à Prefeitura de Meridi, à Secretaria de Estado de Turismo, ao Shopping Grande Rio, a setor. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu tenho a alegria de estar acompanhado com as minhas amigas de trabalho. Uma salva de palmas para Catiusca, Glessi e Sinara Dalva. Júlia, 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 Júlia. DJ, salve o som, as meninas. Minha mãe, você tá aí, pô. Sareca, Júlia, Júlia e Sinara Dalva. Júlia, 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 Júlia. Júlia, Júlia.